Muito bem, então, nesse momento a gente vai conhecer o nosso exportador TXT, nossa primeira classe de exportação. Assim como todas as demais classes de exportação, todas as outras três, ele tem que implementar a interface exportador, e essa interface, então, tem a definição do método exportar, o que nos obriga a implementar este método, ok? Esse aqui é o único método da classe, é uma classe bastante simples, e recebe como parâmetro, então, o nosso data grid, ok? Abrimos aqui, inicialmente, um bloco try-catch, e a primeira coisa que nós fazemos é obter do data grid, uma lista de objetos. Esta lista de objetos aqui contém os elementos que serão exportados para o arquivo, ok? Muito bem, então. Então, vou ter essa lista de objetos, vou criar uma nova lista, e vou obter o item source, que é a fonte de dados do meu data grid, que eu recebi como parâmetro. Vou fazer um cast para um enumerable, e aqui eu vou ter, então, o conteúdo principal do arquivo, que são os meus itens. O outro conteúdo que eu tenho no arquivo é o cabeçalho, está ok? Muito bem. Então, se eu tiver uma lista de itens, e ela for diferente de nulo, e tiver elementos iguais a um ou mais, então, eu vou abrir um diálogo, padrão do Windows, um diálogo para salvar arquivo, e nesse diálogo, eu vou selecionar o local que eu quero salvar esse arquivo, está ok? Além de selecionar o local, eu vou definir um nome e um formato padrão de extensão. O nome sugerido já é dados lista, e como esse aqui é o exportador txt, eu já seto como valor a extensão default txt, e o filtro eu forço exclusivamente para arquivo txt, está ok? Muito bem. Se o usuário clicar em cancelar, result recebe false. E aí eu nem entro nessa estrutura aqui, que é para a construção do arquivo, eu já saio fora do método exportar. No entanto, se o usuário clicar em true, ou melhor, clicar em ok, eu vou em result, eu vou ter um true, e aí eu vou entrar nessa estrutura. A primeira coisa que eu vou fazer, então, quando o meu usuário confirmou que quer salvar de fato, um arquivo e der um nome e a extensão pré-definida, então eu vou abrir um file stream, que vai me criar um arquivo cujo nome é o nome que eu está definido pelo usuário, o modo desse arquivo que eu recém, desse stream, vai ser criar, ou seja, file mode, criar, e eu vou ter acesso para leitura e escrita. Na sequência, eu vou instanciar um string builder, que vai ser o elemento no qual eu vou armazenar o conteúdo do meu arquivo, e vou preparar a primeira linha do arquivo. A primeira linha do arquivo é a linha que vai conter o cabeçalho dele, é a linha que contém o header de cada coluna do meu data grid. Então, veja só, eu vou percorrer as colunas do meu data grid, obtendo-os por meio da propriedade columns do meu data grid, e vou percorrer cada coluna. Para cada uma delas, eu vou dar um append, eu vou adicionar ao meu string builder, por meio do header, coluna.header, ok? Uma vez que eu adicionei o cabeçalho, eu adiciono na sequência uma tabulação. Vou percorrer isso aqui para cada coluna do meu data grid. Na sequência, ou no final, ao término, eu vou adicionar, vou dar uma quebra de linha, vou para a linha seguinte. Depois que eu adicionei todos os elementos do cabeçalho, ou da primeira linha do meu arquivo, eu vou adicionar o conteúdo principal desse arquivo. O conteúdo principal desse arquivo são os elementos que estão na minha listagem de itens, que estão aqui, ok? Então, para cada elemento que está na minha listagem de itens, eu vou percorrer cada uma das colunas do meu data grid, capturando os valores que estão em cada célula. Está certo? Então, veja só. Como é que eu vou obter esse valor? A primeira coisa que eu vou precisar é do binding que foi feito na minha coluna. Observe aqui, então, que eu vou capturar o binding da minha coluna, armazenando nessa variável. Vou, na sequência, capturar o path, que foi realizado com este binding, binding.path.path. E, por fim, eu vou obter uma hierarquia de objetos. Observe que este aqui foi o nome que eu dei, né? Mas o intuito disto é, a partir do path, eu consegui obter a lista de objetos que compõem esse caminho, esse path, ok? Por que isso? Porque, em alguns casos, em algumas situações, não é o próprio objeto que contém o nosso, a propriedade, alvo da minha, que tem a informação, que tem o dado, que tem o valor, tá ok? A gente pode ter uma estrutura de objetos alinhados, né? E, nesse caso, eu tenho que navegar essa estrutura até chegar naquele objeto que tem a propriedade cujo valor me interessa. Então, por exemplo, imagine que eu tenha um data grid de de departamentos, né? Ou de empresa. Então, e lá eu esteja, então, apresentando o telefone de um determinado departamento. Então, vamos supor, eu tenho lá o primeiro objeto que seria o objeto empresa. Dentro desse objeto empresa, eu vou ter um departamento, por exemplo, de pessoal. Esse departamento de pessoal, ele vai ter um objeto alinhado, uma propriedade que é objeto telefone. E dentro desse objeto telefone, aí sim, eu vou ter a propriedade número, que é uma string, tá ok? ou que é um inteiro, que é uma string. Então, se for essa estrutura, nesse path, o que vai me retornar vai ser alguma coisa do tipo empresa.departamento.telefone.número. O objeto que tem de fato o número do telefone é o objeto telefone na sua propriedade específica, número. Então, o que eu faço aqui é, eu quebro toda essa, desmonto essa estrutura e armazeno num array de strings, que eu chamo de hierarquia de objeto. Muito bem. Na sequência, então, eu crio um objeto, um item auxiliar aqui, que é um objeto, e vou navegar por toda essa estrutura, vou percorrer toda essa estrutura, vou descer por essa estrutura e vou ir de empresa para departamento, para telefone, até que eu consiga alcançar esse objeto de telefone. E para isso, então, eu estou utilizando reflexão, reflexão que é um assunto que eu já abordei num outro treinamento e não vou abordar aqui novamente, mas para quem é viu aquele treinamento, isso aqui é uma chamada básica. Se você também não viu, pode dar uma pesquisada na internet, eu não vou me ater a essa explicação. O que importa é que no final desse laço aqui, esse meu objeto vai ter, esse meu item auxiliar que é um objeto, ele vai ter um objeto do tipo telefone, que é o objeto que me interessa. Na sequência, então, eu vou ter, vou capturar a propriedade que eu quero, aqui no exemplo que eu estou dando nesse momento é a propriedade número, e para essa propriedade eu vou capturar o conteúdo, o número de telefone propriamente dito, o valor, a string, muito bem, para isso eu estou novamente utilizando reflexão, está certo? E aí, o que me retorna aqui é um número. Eu vou anexar ao meu string builder, vou dar um append no número do telefone. E por fim, eu vou apendar uma tabulação, vou adicionar uma tabulação, está certo? Então, para cada objeto eu vou fazer, para cada coluna eu vou percorrer isso aqui, para cada objeto eu vou entrar no laço de coluna novamente. Ao final da inclusão do objeto completo, eu quebro a linha, adiciono uma quebra de linha. Uma vez que eu terminei todo esse processo, eu vou escrevendo o meu arquivo, o conteúdo do meu string builder, vou dar um flush e um close, está certo? E aí, eu saio do método do arquivo, foi salvo e foi, e está disponível para o usuário. Obviamente que a gente fica no campo das ideias aqui, das explicações, às vezes fica mais difícil de entender, então para isso eu vou adicionar um projeto, ou melhor, eu vou abrir um outro projeto e adicionar o projeto exportar para arquivo e a gente já vai fazer um teste exportando para TXT. Exportar para arquivo, não... Esse aqui, esse aqui é um projeto bastante simples, ele tem um grid, com uma listagem de bancos e endereços na internet, e a única coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um botão e esse botão vai chamar a nossa biblioteca exportar para arquivo. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o nosso projeto. Muito bem, vamos adicionar logo esse botão. botão exportar. Aqui está. Vamos adicionar as referências do meu projeto. O exportar para arquivo. Vamos, então, instanciar a nossa classe, né? Vamos importar aqui. Muito bem, vamos instanciar. E aqui, então, não sei se você lembra, mas a gente tem que passar o formato para o qual a gente pretende exportar. No caso, a gente vai exportar para txt, ok? Vamos chamar o exportar ponto exportar data grid. Eu tenho que passar, obviamente, o data grid que eu vou querer fazer a exportação dos dados, né? A gente vem aqui na main window. vamos ver qual que é o nome desse data grid, né? Aqui está, dgbancos. Então, eu vou chamar direto, né? E aqui está o meu data grid e o data grid que eu vou exportar para txt, ok? Vamos executar o projeto. E quando eu chamar exportação, eu vou ter que exportar todos esses dados aqui para o meu arquivo. Tá ok? Vamos lá. Chama o nosso grid, o nosso grid, o nosso diálogo para salvar o arquivo. Vou clicar em salvar. Salvou já. A gente fecha. Vamos conferir os dados, né? Muito bem. Então, observe que aqui está, né? Aqui está o arquivo com os dados. Primeiro campo é o cabeçalho, né? A gente vai até dar uma conferida. Nome e URL. E na sequência, eu já tenho a listagem com os bancos, tá ok? Terminando em caixa interna. aqui está. Então, a gente naquela grid, a gente tem 163, 162 bancos, né? Porque a primeira linha é o cabeçalho. Muito bem. Finalizamos aqui a análise do exportador. Na sequência, a gente exportador para texto. Na sequência, a gente vai também dar uma olhada no exportador CSV. e por aí vai.